A empresa Águas de Rolim está atuando no município há quase três anos. Nesse momento, está fazendo projetos de possíveis ampliações na rede de água tratada em nosso município, para poder atender alguns moradores no setor chacareiro da cidade. Quando nós entramos no município de Rolim, nós tínhamos uma visão apenas de como fazer esse tratamento, como em cima de projetos e tudo mais. Quando você entra, você começa a conhecer a necessidade por bairros. Cada um são necessidades pontuais. A intenção da concessionária é sempre estar levando água tratada para as pessoas que precisam, porque muitos sabem que água tratada é saúde. Quanto mais água tratada tiver nos bairros, uma porcentagem maior na cidade, se reverte em menos pessoas sendo internadas, doenças causadas pela água não tratada, enfim. Hoje nós estamos, nesse período, nós entramos em 2017, nós já fizemos muitas extensões e muitas alterações na nossa rede, pode dizer assim, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. A gente fez algumas setorizações para alguns bairros que não chegava água, outros que a água era muito fraca, enfim, a gente está trabalhando. Na realidade, é uma criança ainda esse sistema, nós estamos aprendendo a lidar com ele. Agora, a extensão de rede é muito importante. A gente estava conversando antes sobre o Eldorado, um loteamento, um mini loteamento que o pessoal está querendo água tratada, e a sua pergunta foi por que estamos levando água lá, por que não tinha até então. Porque lá é considerado o setor chacareiro. E quando nós entramos, existe um projeto urbano, onde nós temos que colocar na totalidade a água tratada de esgoto sanitário. E lá não estava nesse projeto, só que tem moradores lá, a cidade vai crescendo e as pessoas vão, as casas sendo construindo casas, enfim. E hoje a necessidade deles lá é a água tratada. Conversei com algumas pessoas em loco lá e eles disseram que as crianças estão passando mal, diarreia, furaram poços lá, mas não estão atendendo. E a gente está fazendo essa extensão. O que barra, Marcelino, em relação a isso, é que, geralmente, quando uma pessoa, o titular do loteamento é responsável por essa água tratada, esgoto, asfalto, iluminação pública, e tem alguns loteamentos que não foram concretizados, as pessoas entraram para morar. Quer dizer, nós como concessionária não podemos entrar e colocar água, simplesmente colocar água para elas. Tem que ver a documentação na prefeitura, a legalidade desses loteamentos, a responsabilidade de quem, para a gente poder atuar, entendeu? A empresa Águas de Rolim está no município desde 2017. É responsável tanto pelo tratamento do esgoto sanitário, como a água potável e tratada que o município consome. E deixa claro que o principal objetivo da concessionária é a saúde do cliente e do consumidor. Nós encontramos um sistema muito deficitário quando nós entramos aqui. Nós tivemos que fazer um pente fino no sistema todo, trocar muito equipamento, enfim, para a gente começar a trabalhar. Nós encontramos aí um equipamento sem manutenção, carente de manutenção. E quando uma empresa dessa entra em um determinado município, a expectativa das pessoas é muito grande. Elas querem uma resposta rápida. E a gente, nos primeiros meses, já colocou outra estação de tratamento. Se vocês forem ali, vocês verem, né? Uma nova, uma estação ali, um investimento de 3 milhões e meio. Que a gente, fazendo isso, a gente quase multiplicou por 3 na quantidade de água tratada para ser distribuído. Nós colocamos bombas novas, bombas reservas nas captações dos dois mananciais. Que a gente capta a água no manancial, vai para a estação de tratamento. A gente trata essa água e distribui para as residências. Quer dizer, as pessoas que não conhecem, inclusive eu quero aproveitar esse momento e convidar as pessoas para conhecerem a nossa estação de tratamento, que a gente está aberto. Nós recebemos universitários, pessoas de igrejas, enfim. Só marcar um horário conosco no nosso atendimento. As pessoas que não conhecem, e quando veio uma água aqui, a água está nessas condições, a água não veio. Nós abastecemos hoje, quase 15 mil usuários de residências. Quer dizer, para você abastecer uma cidade com uma estação, você distribuir água para todas as pessoas, pode gerar algum desconforto às vezes. Mas a intenção da água é sempre estar mais próximo da população, tentar entender. Porque é muito diferente a situação local de uma cidade como Rolim de Moura para Ariquemes, por exemplo, onde nós estamos. Entendeu? Ah, lá o sol é outro, lá a cultura é outra, eu estou em Buritiz também. Há uma resistência muito grande de água tratada lá. Porque as pessoas furaram poços e mesmo estando todos, a maioria deles contaminados, há uma resistência. Quer dizer que a empresa apenas não estende a rede e coloca um cano. A gente tem que entender como que pensam as pessoas, como que a gente chega até elas, como que a gente faz para conseguir fazer com que essas pessoas tenham um atendimento que merecem. E voltando a falar na saúde, você vai entender que a água tratada é um paralelo da saúde pública. Entendeu? Cada um real que a gente investe em saneamento, a gente economiza quatro na saúde. Isso é muito importante. As pessoas, nesse período que estamos em Rolim de Moura, têm nos procurado e têm junto conosco, assim, aprendido algumas ações para facilitar o nosso trabalho. que a gente consegue, com um retorno, assim, passar para eles uma água de melhor qualidade. Agora, nós temos também flúor na água para a dentição das crianças. Isso é muito interessante a gente propagar isso e falar para as pessoas. Quer dizer, nós estamos aí a um contrato de 30 anos. Entendeu? E eu costumo falar que isso é um casamento, a maioria das vezes, né? E a gente tem que estar melhorando a cada dia, conversando com a população, se aproximando. E tentar entender qual que é o gargalo, qual que é a dificuldade, para a gente tentar ajudar de alguma maneira.